E aí galera, como vocês podem ver, em todos os meus jogos eu tentei baixar Clash of Clans, mas não consegui, então eu rebotei o celular, iniciei, apaguei o jogo aí que tinha, que eu nem jogava, que eu não ia gravar, e de repente aconteceu isso comigo, deu pra baixar Clash of Clans, então eu vou usar isso aqui. E se vocês quiserem mais 20 Clash of Clans, nós vamos dar a meta de 10 lá, com os 5 likes desse vídeo, se vocês quiserem mais, se vocês quiserem que eu ataque de algumas coisas, galera, minha vila, velha CV7, não, com muita que eu perdi, eu perdi o CV8, eu posso até ficar, mensageando, eu posso até ter ficado com menos de LX, não, de LX não, potência, por causa que, olha, eu perdi, só que eu perdi a CV8, só que eu já tinha uma CV6, Aí ele falou que eu não podia recuperar, porque eu já tinha uma CV6 alta, a partir de lá, vocês, é, começa a ficar alta, galera, tá vendo meu nome? Tá Gabriela, mas sabe porquê? É por causa que é o nome da minha prima, não, da minha prima não, da minha irmã, é Eduarda Gabriela, só que eu coloquei foi Gabriela, porque eu coloquei meu nome mais Gabriela. Aí meu clã já sabe que eu sou homem, já falei pra eles, já pra ficar de boa, e já tá lá, aí eu já fiz umas tropas aqui pra atacar no canal, mas eu quero saber o que que é isso, eu não, velho, eu quero saber o que que é isso, mas eu também não quero tirar, velho, eu quero que eu, eu quero que esse trem fique aqui na minha vila, velho, um monte, só que eu tô esperando o próximo chegar. Mas eu acho que se eu arrancar esse, chega outro, né galera, abóbora mágica, bora arrancar ela, 30 segundos pra arrancar essa abóbora mágica, galera, eu acho que ela dá LX, galera, eu só acho. Bora ver o que ela dá, hein, 18, 19, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 6, 7, 8, 9, 10, 5, 4, 3, 2, 1, eu gastei 25 mil de alixir, 5 mil de alixir, nem sei quanto que foi. Porque não tem outro agora, mas então, bora pra batalha aqui, bora tentar dar 100%, aqui tem uma Tesla. Opa, galera, achamos uma aqui, mas vai ser um pouquinho difícil adentrar nela, mas olha o farm, galera, então vai ser nela mesmo que eu vou tentar, é, tentar entrar, vou entrar com uma água aqui, porque ninguém vai mirar no mago. Galera, eu vou entrar bem por aqui, eu tenho que entrar na hora que a gente vai demorar chegar ali, já sei, eu vou entrar aqui, e aqui também tem poucas defesas, vou atacar uma cura, e os mago ao redor da vida. Galera, esse ataque aqui, eu falei que veio lá da minha equipe, coloquei depois desse troféu, mas aí deu um bugzinho lá, e... Ideia de... Ai, meu Deus, porque toda vez é que eu percebi de alguém que falou oi pra mim, e aí? Então, galera, bora só esperar aqui, ver o que que vai dar, nem sei se vai dar bom, vamos proteger isso aqui, tá bom, véi, só aí. Vamos proteger os de EG, porque eu quero que ele cheguei muito ali, mas nem sei se vai dar bom, sim. Para disso, vamos tacar mais quatro, que eu vou fazer isso aqui. Nem sei se que os de EG vão fazer isso, véi. Eu nem sei direito, mas aquela cura vai morrer, e agora é a hora. Bora lá, galera, porque agora é a hora. Tô tentando dar 100%. Se os de EG não formar, ir naquele negócio ali rápido, a gente perde o negócio. Não, cura! Não, cura, não! Ah, não, cura, tá me trolando, galera. Olha o que a sua cura fez, véi. Olha o que a sua cura fez. Para de acertar os de EG. Para! Ih, não, galera, foi 100%, vou só quebrar esse negócio aqui, porque vai ser 100%, sei que vai ser 100%. E agora esses jogos, olha, que ele caiu ali, para ficar de boa. Mas olha o no que deu, galera. Sobreviveu no máximo, menos que eu precisava de gigante. Mas foi GG, galera. Porque mesmo que eu peguei, eu vou atacar aqui. E o gigante vai atrapalhar ali, muito, né? Tinha que ser esse gigante, que vai morrer agora. Essa cura retardada, velho. Essa cura retardada. Tinha que iria por aí no gigante, ela não foi gigante. Por causa do canhão, eu acho que eu perco, não sei. Não, eu perco não, porque tem muitos magos atacados. Estou atacando aqui, tem muitos bagos atacando. Olha lá, o mago vai quebrar aquele canhão ligar agora. Na sorte, porque... Vai sobreviver um GG ainda. Mas agora o mago vai ter que correr lá para trás. Olha lá, ó. Eu acho que irai rápido. Porque já tem, eu acho que um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito magos indo. Sobrou onze magos e dezenove magos. Quebrei. Nem sei quanto de elixir foi. Foi até excelentinho. Foi 142 de elixir. Não, deu muito bom, não deu muito ruim. Deu metade por causa do farm também, né? Deixa eu pegar aqui o bolo de tesouro, ok. E fui. O nome do meu canhão é Og Warts. Tem... Essa K Oliveira que me convidou. Ela subiu de liga, né? Subiu. Mas ela é homem, tá? Eu pensei que ela era... Mulher. Aí ela era homem. Porque ela tinha falado. Mas eu não sei o que que esse... Esse layout, como funciona. Não sei como esse layout funciona. Olha, velho. Ele tem essa árvore até hoje. Ele tem essa árvore até hoje. Essa árvore dá muito dinheiro. Essa árvore dá dinheiro quando precisa. Ele também tem, olha, duas árvores daquela e um desse. Como ainda não, velho? Oxe, o que que reviveu? Não, velho que reviveu. Galera, vocês podem até aqui estar me perguntando. Tô vendo ali, galera? Velho, eu tenho três construtor. Porque eu consegui, na sorte, os três construtor. Não, os três, não. Os quatro. Tipo, eu fiquei... Não, velho, você vê, ué. Então, eu... Quando eu... Eu ficava com zero de... 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 De gema toda hora. Porque eu ganhava uma gema. E já... Gastava a gema. Não sei o que que eu muito fazia, galera. Mas o... Nossa. Eu não estava com uma gema na mão. Tipo, eu odiava isso. Nossa. Vamos... Passava o quadro, porque eu tô usando muito esse... Agora, galera, eu fiquei com pouco de... Olha, Clash Royale. E você pode despedir. Agora, eu já estou fazendo vídeo de Clash Royale. E de outro jogo aí que eu vou ver aqui. Mas, galera. Galera, eu preciso de alixir, galera. Sério, deixa eu ver que você... Calma, respira. Que eu cortei errado. Vai aparecer um negócio aqui na frente, galera. Mas... Pronto. Olha, né? Ok. 1049 anos, né? Ai, que ótimo. Galera. Bora treino rápido aqui. E bora editar. Não editar esse aqui. Não, não. Que ele não editar esse aqui, ó. Porque eu já tenho um. É menos, menos. Nossa, o LX não dá. 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 O LX quase não deu ali, como vocês podem ver. Como vocês podem ver, eu vou fazer um 40 desse. Que já deu 1.100 de LX. Isso não é muito bom. Então, eu vou fazer aqui. O que mais que eu posso fazer? Uma cura, né, galera? Uma cura. Não. Duas curas, porque aí vai precisar. E o resto. Que vai quebrar ali. Que dá 50 minutos. Aham. O resto de magos. Cheio. Tá cheio já. 5 magos e 33. Não, vamos botar... 27. E dá mais... 8 magos. Ai, não editei, mas... Não editei. Ai, que merda. Que que eu... É... Pera. Galera, eu vou precisar ver o LX agora, velho. Já sei o que que eu posso fazer. Vou... Editar esse aqui. Escure... Escure... Não... Editar... Jogar no bicho. E vai bárbaros. E... Arqueiras. E... Arqueiras. E... Arqueiras. Opa, calma. E mais 5 bárbaros. 100 de cada, galera. Salvar aí. Vamos ver quantos que deu. Nossa, deu 30 mil. Deu até um preço justo, um banho. Mas agora a gente precisa pegar a destino imediatamente. Se a gente não pegar a destino com essas tropas, deu muito ruim. Então, galera. Eu já vou encerrar o vídeo por aqui. Já tenho 10 minutos de vídeo. E já vou, acho que já vou fazer o vídeo de Clash Royale. E já dou um jeito de mandar os dois depois. Então, galera. Partiu. Eu só vim aqui só pra mostrar um pouco do jogo do Clash of Clans. Da atualização também, né, galera. Porque eu tenho umas atualizações muito boas. Que todo mundo tava esperando no CV9. Tava todo mundo parando de jogar. Porque tava esperando o CV11. E eu não sou, galera. Então vocês podem ver. Aí lançou. Aí o Torre do Inferno foi melhorado pro level 4. Os level... Os... Os level... Os... Aí o Cervo foi pro level 7. A do Arqueira pro level 7. Eu acho que eles eram o level 7. Aí podiam melhorar mais o Depós de Ouro. A Torre Arqueira. Também podia... Aí lançou o Grande Guardião, que é mais ou menos bom. Ele é menos... Aí lançou também a Torre de Bombas, que é desbloqueado no level 8. Não, no CV8. Que eu também não sabia depois. Fiquei sabendo. E também tem as novas tropas. Que... Eu acho que é... Ai... Ai, esqueci o nome. Galera, eu queria estar com um cara desses, velho. Olha a capacidade que tem ali dentro do Depósito de Elixir. Eu quero ver qual é o dinheiro ele tem. Eu consigo ver, não sei. Ele tem capacidade de Depósito. Ele tem 5 mil... Ele não tem o total de dinheiro assim. Como vocês podem ver. Ele também não tem o total cheio. Informação. Aham. Deixa eu ver a informação desse aqui. Olha o tanto de dinheiro, velho. Olha o tanto. 10 mil. Quando ele já pega isso aqui, já tem 10 mil de dinheiro, velho. Não, deu muito, muito bom. O Matra também foi pro level 10. Eu tô tentando achar aquele ainda até agora. Tô tentando achar aquele Elixir até agora. Que é... É uma águia, eu acho. Sei lá o nome daquilo. Mas deixa eu tentar achar aqui. Aqui, achei. Presta muito sensores. Velho, isso aqui é um diabo em pessoa. Pelo que eu vi, eu tentei jogar... Eu baixei o clashão, ficou sacanho antes. E quando eu fui tacar uma velha que tem um negócio tanto... Mano, ela tira alvo e ela tira solo e os que voam. E aéreo. Mano, esse trem... Tipo, você bota um dragão. Um hit, quase um hit no dragão. O dragão lá, viu? Dois, o dragão morre. O dragão sume. Me dá uma raiva. Olha lá, ó. Dano do projeto... Do projetil. 300. Dano por onda de choque. 20. Custo de Elixir. De carregamento de Elixir. Também precisa recarregar quando alguém te ataca. Porque é muito de carregar. Alcance. 7 menos 4 cadras. Tipo, dano aéreo. Alvo, solo e aéreo. Alvo, prefiro. Golem, dano. Alvo preferencial. Golem. Dano 3, mano. Golem. Isso deve ter uma praga no golem. Olha o tamanho disso, velho. Olha o tamanho disso. Olha... Não, olha bem... Olha aqui. Cliquei. Olha bem... Bem aqui, ó. Bem no rumo do 160. Olha o tamanho disso. Pega... Isso pega, velho. A vila inteira. Olha lá no cantinho lá. Onde é que tá o negócio branco. Pega a vila inteira, olha. Olha. Olha o cantinho da vila daqui, ó. Olha ali, ó. Nossa, pega a... Cobre a sua vila inteira, galera. Isso aqui tem... Então deve ser muito insano. E velho, cobrir a vila inteira é muito show. Porque isso aqui, tipo... Cobrir a vila inteira, assim... Aí qualquer tropa que ele mandar, só que vai só em uma. Fica só em uma. Aí depois vai pra outra. Então tem essa probleminha também. E também é muito caro. Deixa eu ver o que eu quero. Aqui. É o dinheiro todo que tinha, né? Mas depois da atualização do CV11, aí não era mais 8 mil. Agora eu acho que é 12 mil que cabe ao todo. Galera, eu tenho aqui... Eu vou melhorar esses muros aqui, galera. Porque... Não. Eu quero melhorar a cor, mas não tem dinheiro ainda suficiente, galera. Então vou melhorar isso, porque eu também tô precisando de melhorar bastante. Agora eu tô... Mano, olha o tanto de dinheiro. E olha o tantinho de alixe. A gente vai precisar muito de uma partida agora com esses Barbos e com essas arqueiras, galera. Que dá mais ou menos... 100 mil de dinheiro ou 300. Que eu preciso achar de farm. Porque se eu não achar isso de farm, vocês sabem que eu tô muito ferrado com causa de alixe. De dinheiro e alixe, porque não vai ter como fazer mais nenhuma tropa. E eu vou ter que ficar dependendo disso, olha. Aí eu vou ter que gastar 56 gemas pra acelerar os 6 coletores por um dia. Então isso não é bom, porque eu quero juntar a gema de novo. Porque é o meu próximo alvo. Como vocês sabem, eu era a minha quinta cabana. Porque eu já tô na quarta, quinta e a última. Porque, tipo, eu acho que lá no CV9 eu compro a quinta. Aí, fechou a balada. Então falou, se inscreveu no canal, deixe seu like. Vamos clodir de like. Meta de 10 ou 5 likes. O que eu já falei no início de vídeo, né? Então, falô!